No dia de hoje um pai de família acabou procurando o Eliseu Silva TV para pedir ajuda. Ele viajou 300 quilômetros da sua cidade até a cidade do Eliseu Silva TV. Mas o que vem se perguntando é, por que as pessoas estão saindo de suas cidades para ir pedir ajuda ao Eliseu Silva TV? Será porque o Eliseu, através dos seus vídeos, está comovendo as pessoas pelo trabalho do Eliseu? O que está acontecendo? Será que alguém pode deixar um comentário aqui, nos respondendo o que está acontecendo? Que as pessoas estão saindo de uma cidade e indo a outra buscar ajuda com o Eliseu Silva TV? Bem, olha só, o vídeo completo está no canal do Eliseu, você vai poder acompanhar mais. Essa história está muito brilhante. Assim como aquele senhor que saiu de sua cidade até a cidade do Eliseu para pedir ajuda para o seu filho, esse pai de família, hoje, acabou que saiu também de sua cidade para ir até o Eliseu Silva TV. E aí família, o que está acontecendo?